Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Beabá com Dois. Dá pra editar um vídeo gravado pela câmera do Kawai? Será que dá pra cortar ele? Dá pra acelerar? O que dá pra fazer quando você usa a câmera do aplicativo pra criar algum conteúdo? Você sabe que aqui no nosso canal nós falamos na teoria e também colocamos na prática. Então, vambora pra mais um vídeo. Se você não sabe editar vídeo, não sabe editar fotos, se você tem dúvida com relação ao Kawai, assim como eu estudei, adquiri cursos, precisei de muitas mentorias pra me chegar hoje onde eu tô, com dois canais monetizados no YouTube, indo pro meu terceiro, com dois contratos com a plataforma Kawai. E hoje, literalmente, vivendo só da internet, não foi fácil, gente. No começo, tudo é mais difícil. O link do nosso curso tá em todos os nossos vídeos, basta você ir lá, clicar e conhecer o nosso trabalho. Mas aproveita que hoje a aula aqui é gratuita. Vambora pro vídeo. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de largar o dedão no like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que é muito importante e eu já ia me esquecendo. Agora sim, vambora pro vídeo. Vamos lá, galera. Eu abri o meu Kawai aqui e, por coincidência ou não, já apareceu aqui um dos nossos vídeos da outra conta Treta Formada no Kawai, nosso canal lá que nós falamos de notícias e reality shows. Se você ainda não conheceu, dá um pulinho lá pra conhecer. Você vai vir aqui, né? Você já sabe aqui, às vezes fica um maizinho, ou às vezes ele te sugere aqui algum efeito, alguma coisa pra você usar. Você clicou, ele já botou aqui o efeito, mas você não quer usar, com toda certeza. Vou colocar aqui de forma normal, pra gravar um vídeo normal. Vou fazer um vídeo aqui de 15 segundos, vou botar pra gravar. Enquanto tá gravando, tá bom? Ó, tá aqui o vídeo, galera. Como eu faço pra acelerar, pra cortar, você vai vir aqui, ó, nessa setinha que tá apontando pra baixo aqui, clica nela, daí você vai vir aqui, ó, na tesourinha, editar. Clicou na tesourinha. Ei, você, quer ganhar mais de 6 mil reais por mês usando esse aparelho celular que está em suas mãos? Saiba mais no link na descrição desse vídeo. Vamos lá, Douglas. Se eu quiser aumentar a velocidade, tá escrito aqui, ó, velocidade, você clica aqui e vai te dar as opções, se você quiser desacelerar ou se você quiser acelerar. É claro que não tem tantas opções assim, mas você que fala um pouco mais devagar, você pode estar botando aí 2.0 ou você que é acelerado demais, botando 0,5. Beleza? Como eu faço pra cortar um vídeo? Você vai marcar aqui, vamos supor que eu quisesse cortar esse começo aqui que eu demorei a falar. Um exemplo. Você vai rolar ele aqui, vai apertar aqui, ó, dividir. Com isso você dividiu. Aí você seleciona a parte que tu quer excluir, no caso é o começo. Você vai vir aqui em deletar. Mas se você quisesse pegar esse começo e girar, você girava só o começo. Vamos ver como é que fica? Girei só o começo, ó. Ó. Beleza? Aqui você gira. Agora se eu quiser aumentar a velocidade só do começo, eu clico na parte selecionada, venho em velocidade e aperto aqui 2.0. E confirmo. Daí só o começo ficou... Só o começo ficou virado e acelerado. Douglas, esse começo não serve. Eu quero excluir. Tu vai vir aqui na lixeirinha e vai deletar. Vamos supor que o erro foi no meio do vídeo. Estava gravando, gravou um vídeo de 5 minutos e errou perto do final ali. Ou no meio. Douglas, vou ter que refazer tudo de novo? Não. Você vem aqui, marca a parte que você errou, aperta aqui em dividir, vê mais ou menos qual é a parte até onde vai aqui. Vamos supor que fosse aqui. Vai dividir aqui também. Daí você vai ver onde está o erro. É no final? É no começo? É no meio? É nesse pedaço aqui? Você vai lá e exclui. Beleza, galera? Daí você confirma e teu vídeo vai ficar da forma que você quer. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de largar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Hoje você está num canal que te ensina na prática. Vamos até o próximo vídeo. E aí